Denúncia! Ruas buracadas em Jaboatão dos Guararapes causando prejuízo a motoristas e transtornos a passageiros de ônibus e pedestres. Trata-se da rua Criciúma, em Barra de Jangada. Um caos de acordo com quem passa por lá. Veja aí. O barulho é sinal de prejuízo. Conta que vai sair do bolso de quem paga os impostos e não tem direito ao mínimo. Como asfalto de qualidade. Tá complicado demais aqui, rapaz. E ninguém faz nada. Buraco, porta-pneio, amortecedor. Tudo ruim, tá tudo ruim aqui. Jaboatão tá entrega barata. Aqui é a rua Criciúma, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. São tantos buracos que em algumas partes não dá nem pra ver a pista direito. Motoristas tentam driblar pelo menos os mais fundos. Esses bem que tentaram, não adiantou. Aqui tá uma desgraça. O prefeito não liga nada. É pesado. Subiu. Agora vem o carro novo estragando o carro. Pra garimpor tudo e desse jeito. Cai no buraco. Pra quebrar um eixo rapidinho. Tá horrível, horrível. Qualquer chuvinha, faz assim por aqui. Desgaste enorme também para os motoristas de ônibus. Que passam aqui várias vezes por dia e só veem os buracos aumentando. A gente ainda passa devagar, mas mesmo assim, ela ainda balança muito. Quebra muita buraqueira. Mola quebra direto, pneu estourado. Tá com o pneu estourado aí atrás. Tá lá atrás. Tá estourado. Vou ter que trocar agora. Tá aqui dentro o pneu. Nos ônibus sobra também para os passageiros. Por mais que os motoristas tenham cuidado, os buracos são enormes. E quem tá dentro acaba sendo sacudido. A gente ia gritando, porque às vezes tem a impressão que vai virar o ônibus. Os passageiros ficam todos gritando por causa dos buracos, porque tá terrível. Isso é uma vergonha, né? Não segura direito. Exatamente. Se machuca, né? Para quem mora aqui, o sentimento que fica é de abandono. Carribo Pedreste, para as pessoas que passam a pé, senhora de idade, criança, para não cair dentro do buraco, como já aconteceu. É um absurdo. Cadê? Onde é que tá o nosso dinheiro? Onde é que tá o nosso imposto? Então, vocês estão de parabéns, estão aqui filmando para ver se o prefeito faz alguma coisa. O prefeito de Jaboatão, né? Porque na hora dele querer voto, ele não está nem sabe correr atrás da comunidade. E na hora do prejuízo, ele não vem fazer nada. Ele se esconde. A Secretaria de Infraestrutura de Jaboatão dos Guararapes disse que vai iniciar a recuperação da rua Criciúma, em Barra de Jangada, neste mês de setembro. E a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até o dia 20 de outubro. E hoje, segundo a Secretaria de Infraestrutura, foram iniciados os serviços de abertura de canaletas, construção de calçadas e pavimentação da rua Coronel Kleber de Andrade, em Candeias. Os serviços devem estar prontos em 90 dias. Em seguida, a Secretaria vai pavimentar as ruas Químico Antônio Vitor e Antônio Carlos Zarzar. Assim esperamos, né?